Uma armada, uma armadazinha. Para destruir o pessoal, para destruir o pessoal. Nossa senhora, é pá, isto é sniper aqui. Nossa senhora, eu não sei o que é que eu digo. Digo, não sei se conto. Pronto, estresse, pronto. Outra vez! Foda-se! Que é isto? Ah, mas dá para atarar a armada e a disparar. LOL. Não basta escar com o rabco logo uma vez após. O que é que tu acontece? Olha para isto. Caralho! Filha da puta! Desculpa, amor. Foda-se! 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 Confira-se! Foda-se! Foda-se! �k! Fez!